E com meu corpo em chamas, fiz amor com o homem do gás E com meu corpo em chamas, fiz amor com o homem do gás Ele vive mentindo, dizendo que eu não passo de uma vadia Que me vejo com todos, que sonham respeito a nossa família O que ele esconde é que me deixa só a semana inteira Por isso eu vou contar a história verdadeira Foi um dia desses, ao pé do fogão, preparando a comida O fechão na panela, o fogão na água, eu fiquei tão aflita Bateram na porta, fui atender, era um belo rapaz Com seu olhar tão quente, perguntou se eu queria gás Eu tão necessitada, mandei ele entrar, não esqueço jamais Com meu corpo em chamas, fiz amor com o homem do gás E com meu corpo em chamas, fiz amor com o homem do gás E com meu corpo em chamas, fiz amor com o homem do gás Com meu ser, falho mais Eu só fiz com o homem do gás Com meu ser, falho mais Eu só fiz com o homem do gás Eu só fiz com o homem do gás A CIDADE NO BRASIL